Olá, estudante, tudo bem? Essa é a aula de matemática para a terceira série do Ensino Médio. E o tema da aula de hoje, distância entre dois pontos. Eu sou o professor Mário Jonas. Bom, expectativas de aprendizagem é resolver problemas utilizando o cálculo da distância entre dois pontos. Então, vamos começar? Então, olha só. Primeiro, como é que eu consigo calcular a distância entre dois pontos? Vamos começar com o plano cartesiano. Então, quando eu tenho um plano cartesiano, lembrando que esse plano cartesiano é formado por duas retas, uma na horizontal, uma na vertical. A reta na horizontal chamada de eixo x, na vertical chamada de eixo y. Bom, eu tenho pontos nesse meu plano cartesiano. Então, vamos pegar aqui o ponto A, aqui o ponto B. Então, ponto A, ponto B. Esse ponto A tem uma coordenada em x, que nós vamos chamar de x de A, e ele tem uma coordenada em y, que vamos chamar de y de A. Do mesmo modo, o ponto B possui uma coordenada em x, x de B, e possui uma coordenada em y, y de B. E percebam que eu consigo avaliar a distância do ponto A até o ponto B. Bom, do ponto A até o ponto B, nós temos uma distância. Essa distância está variando tanto na direção de x quanto na direção de y. Percebam o seguinte. Essa distância aqui, entre as coordenadas de x do ponto A e do ponto B, eu posso determinar esse valor. Isso é x de B menos 1x de A. Do mesmo modo, posso determinar a distância aqui em relação a y. Então, isso aqui vai ser y de B menos y de A. Se você perceber, isso aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, o nosso objetivo é calcular a distância de A até B. Bom, tem um triângulo retângulo, e em todo triângulo retângulo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras garante o seguinte. que a hipotenusa ao quadrado, que é a distância de A até B elevado ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Bom, os meus catetos aqui são x de B menos x de A elevado ao quadrado mais y de B menos y de A elevado ao quadrado. Tirando a raiz dos dois lados da igualdade, nós temos que a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A, também elevado ao quadrado. Bom, eu posso utilizar qualquer uma dessas duas expressões aqui, tá? A que for mais conveniente na resolução do meu exercício. E, falando em exercício, vamos dar uma aplicação para isso aqui para você ver que não é difícil. Então, distância entre dois pontos. Distância entre A e B vai ser a raiz quadrada da diferença entre os valores de x ao quadrado mais a diferença entre os valores de y também elevado ao quadrado. Então, vamos lá? Calcule a distância entre os pontos A e B sabendo que suas coordenadas são A, 2,5 e B, menos 5, menos 2. Vamos lá? Eu quero calcular a distância entre os pontos A e B. Então, a distância entre os pontos A e B vai ser igual a raiz quadrada... Bom, eu sei que vai ser x de B menos o x de A elevado ao quadrado mais y de B menos o y de A elevado ao quadrado. Agora, observa aqui o seguinte. Vamos fazer aqui do lado o x do B menos o x do A. Bom, quem seria o x do B? x do B é a primeira coordenada aqui. Então, esse é o x. Tudo bem? No meu par ordenado, a primeira coordenada é x. Então, esse daqui é o meu x. Vamos destacar aqui. Esse daqui é o meu x. E esse outro aqui é o meu y. Tudo bem? Então, tenho x e y sempre nessa ordem. Então, isso vai ser menos 5, que é o x de B, menos... Minha expressão aqui é menos o x de A. O x de A é 2. Então, menos 5, menos 2, soma e conserva o sinal. Isso vai ser menos 7. E o y de B menos o y de A vai ser igual ao y, que é menos 2, menos da fórmula o x, que vai ser o 5. Então, isso também dá menos 7. Então, olha só. Isso daqui vai ser igual a raiz quadrada... Bom, menos 7 elevado ao quadrado, mais o menos 7 elevado ao quadrado. Bom, menos 7 ao quadrado, isso dá 49. Isso dá 49. Mais menos 7 ao quadrado, também dá 49. Bom, então, isso daqui dá o 49 duas vezes, né? Olha só. Podemos fazer assim, ó, para facilitar o nosso entendimento. Eu tenho 49 mais o 49, isso é duas vezes o 49. Como eu tenho uma multiplicação, eu posso tirar a raiz de cada um desses valores. Tudo bem? Posso tirar a raiz de cada um desses valores, sem nenhum problema. 2 não tem raiz quadrada exata, mas o 7 tem raiz quadrada exata. O 49 tem raiz quadrada exata, que é o 7. Então, a distância de A até B vai ser igual a 7 raiz de 2. Então, está aí, ó. Calculei a distância entre os pontos A e B. Então, vamos lá para mais um exemplo. Olha só. Calcule o valor da coordenada x do ponto A, que é x2, sabendo que a distância entre A e B, que é 4 ou 8, é 10. Então, espera aí. Eu sei que a distância vale 10. Lembrando que eu posso utilizar qualquer uma dessas duas fórmulas aqui. Então, vamos utilizar a primeira. Eu sei que a distância de A até B elevado ao quadrado é igual x de B menos o x de A ao quadrado, mais y de B menos o y de A elevado ao quadrado. Vamos substituir todas as informações aí e vamos ver que expressão isso vai nos fornecer. Eu sei que a distância de A até B é 10. Então, isso vai ser 10 elevado ao quadrado. Isso vai ser igual. O x do B é 4, menos o x do A é o próprio x ao quadrado, que é o que nós queremos descobrir. Mais y do B, que é 8, menos y do A, que é 2, elevado ao quadrado. Tudo bem? 10 ao quadrado dá 100. E isso vai ser igual a 4 menos x elevado ao quadrado, mais 8 menos 2 dá 6, elevado ao quadrado dá 36. Pois 36 está adicionando, vai passar para lá subtraindo. Então, nós temos 100 menos 36 é igual a 4 menos x, e isso elevado ao quadrado. Então, nós temos o seguinte. Nós temos que 4 menos o x elevado ao quadrado vai ser igual a 100 menos 36 dá 64. Pessoal, que número elevado ao quadrado dá 64? Bom, esse número pode ser o 8 positivo, que dá 64, ou o 8 negativo, que elevado ao quadrado também dá 64. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que 4 menos x é igual a 8, ou 4 menos x é igual a menos 8. Bom, o x está negativo, é positivo, o 8 está positivo, é bem negativo. Então, fica 4 menos 8 é igual a x. 4 menos 8 dá menos 4. Então, quer dizer que uma das possibilidades é o x ser igual a menos 4. Ou, o 8 está negativo, é positivo, o x está negativo, vai positivo. Então, fica 4 mais 8 igual a x. Então, x igual a 12. Então, nós temos duas opções. Ou o meu x é menos 4, ou o meu x é 12. Então, está aí. Existem duas possibilidades para o valor de x no ponto A, para que a distância do ponto A até o ponto B seja igual a 10. Pessoal, tranquilo até aí? Espero que vocês tenham compreendido bem a distância entre dois pontos. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho